Bom dia, gente! Começando a sexta-feira por aqui, agora são 8 horas da manhã. Eu coloquei o despertador um pouquinho mais tarde hoje, porque o meu ambulatório vai começar às 9. Então, coloquei pra acordar às 8, que aí eu acordo, me arrumo, tomo café, vou direto pro meu ambulatório. E aí, depois eu realmente faço o restante das coisas que eu tenho que fazer no dia. Então, bora! Então, gente, deixa eu aproveitar que eu tô aqui tomando café pra poder conversar com vocês. Porque geralmente eu começo a gravar vlog, mas as coisas acontecem assim tão rápido, que eu acabo não conseguindo contar as coisas com calma pra vocês. Então, vou aproveitar que eu estou aqui, ainda tenho 40 minutos. Hoje eu tenho dois ambulatórios. Eu vou ter um ambulatório agora de manhã de saúde do idoso, então eu vou atender idosinhos. E a tarde eu tenho de psiquiatria. O ambulatório de geriatria já é a quarta vez que eu vou, porque eu acho que eu já expliquei isso pra vocês. Que a minha turma, ela é dividida em 13 grupos, se eu não me engano. Pra ficar menos pessoas, né? Pra poder atender os ambulatórios. A gente tem ambulatórios... Eu não contei quantos ambulatórios tem esse semestre, né? Mas a gente tem cirurgia vascular, urologia, geriatria, psiquiatria, oftalmologia, pediatria. Eu acho que deve ter uns sete ou oito ambulatórios. Então, a sala é dividida e os grupos são meio que sorteados durante as semanas. Todas as semanas tem esses ambulatórios, mas aí não é todas as semanas que o meu grupo vai, por exemplo. Então, no ambulatório de geriatria, eu já fui quatro vezes contando com essa, né? E aí, psiquiatria vai ser a primeira vez que eu vou. Na verdade, meu grupo já foi uma vez, só que eu tava doente. Eu tive uma infecção urinária em outubro. Fiquei internada e aí eu acabei não indo, porque eu já tava internada no dia. E aí vai ser a primeira vez mesmo que eu vou no ambulatório de psiquiatria. Que é a tarde, vai ser uma hora da tarde. O de geriatria eu gosto bastante. Eu fiz parte da liga de geriatria no segundo, terceiro período, se eu não me engano. Então, eu já tinha bastante contato na liga e é uma área que eu gosto. A maioria dos idosos são muito queridos e eles realmente precisam dessa atenção. A maioria são muito carentes, tomam muitos remédios. A gente precisa ter esse cuidado maior. Eu acho muito legal de atender. Eu acho eles muito gracinhas. Eu fico lembrando da minha avó, gente. Eu não sei porquê. E a tarde, psiquiatria, eu nunca tive nenhum contato com o atendimento psiquiátrico. Então, vai ser literalmente a primeira vez. É óbvio que é um atendimento de consultório, né? Então, os pacientes vão estar tranquilos. Não vai ser um plantão de psiquiatria com possíveis emergências psiquiátricas. Mas, mesmo assim, é um tipo de paciente diferente, né? Uma causa diferente. Então, eu tô ansiosa pra ver como é que vai ser. Então, hoje, basicamente, a gente vai passar o dia inteiro atendendo pacientes. Terminei de me arrumar. Gente, batom eu nem passo mais, né? Porque a máscara tampa mesmo. E eu não tenho mais ideia, gente. Eu já gastei minhas roupas todas nesses ambulatórios. Porque essas últimas semanas tá tendo bastante. Então, basicamente, eu já não tenho mais opção. Coloquei essa blusa com a calça, com esse tênis meu. Estou gostando de usar tênis pra ir pros ambulatórios. Aqui tá o meu jaleco. Só falta pegar a minha bolsinha. E já chamei meu Uber. Vou aguardar lá na frente. Gente, eu tô aqui no ambulatório. Essa aqui é a nossa sala. Ali tem a maca. E aqui tem a mesa. E agora são nove e cinco, mais ou menos. Ali um pouquinho em cima da hora. Mas já vou lá pegar a ficha pra atender o paciente. Acabei de chegar do ambulatório. E hoje foi muito difícil emocionalmente. Eu quase chorei junto com a paciente. Me segurei a consulta inteira pra não chorar junto. Era uma paciente de 68 anos. Que fisicamente ela era tudo bem, sabe? Não tinha nenhum problema de saúde. Só que ela tá passando por muitas coisas, assim, na vida pessoal dela. Com a família, com a filha que tá com problema de saúde sério. Então, durante toda a consulta, ela chorava. Falando que ela sofria muito. Vendo a filha naquela situação. E aquilo foi, sabe? Me dando aquele nó na garganta. É óbvio que a gente tenta ao máximo não... Transparencer isso, né? Porque imagina, se eu começasse a chorar junto, ela não ia conseguir parar de chorar também. Mas a gente fica mal. Porque algumas situações a gente não consegue resolver, sabe? Tudo bem, eu posso dar um remédio pra amenizar esses sintomas dela de depressão. Só que eu não vou tirar a causa dele, sabe? Não tem como eu ir lá e consertar o que tá acontecendo na família dela. E aí eu fico muito me sentindo de mão amarrada, sabe? Sem ter muito o que fazer. É óbvio que a gente fez toda a avaliação dela, tudo. Nas escalas da geriatria. Pra ver se ela não tava com nenhum sinal de Alzheimer ou alguma outra coisa nesse sentido. E ela tava tudo bem. Mas realmente era um quadro de depressão. E aí a gente até pediu uns exames. Porque... Pra investigar causas fisiológicas de depressão, né? Como deficiências hormonais, deficiência de vitamina D. Então a gente pediu esses exames pra poder fazer essa avaliação. E a médica do posto de saúde já tinha começado um antidepressivo. Fazia 15 dias antes dela passar pela gente, né? E aí ela vai continuar tomando essa medicação até os resultados dos exames chegarem. E a gente avaliar se não tem nenhuma causa fisiológica também contribuindo pra isso. Mas foi um atendimento interessante, assim, de... Essa questão de eu ter que me segurar, de ser colocada à prova, né? De ter um preparo, assim, psicológico pra eu fazer esse tipo de atendimento. E meio que foi um psiquiátrico e eu já vou ter que atender psiquiátrico à tarde, né? Então foi um preparo já. E aí agora já são 11h40 da manhã. Eu acabei de chegar em casa, nem troquei de roupa ainda. E eu vou almoçar, pedir marmita. Vou almoçar e aí eu vou tomar um banho. Vou colocar essa mesma roupa. Então vocês vão ver com a mesma roupa. E aí eu vou pro ambulatório de psiquiatria. Lá eu não sei se é a tarde toda ou se é até meio período, né? Porque geralmente é dividido os horários. Uma turma das 1 às 3 e outra das 3 às 5. Ou às vezes acaba uma turma ficando a tarde inteira. Então não sei como é que vai ser. Estou ansiosa. Eu queria muito ver se dava tempo de eu assistir uma aula sobre anamnese psiquiátrica, né? Pra relembrar como é que você descreve os termos na psiquiatria. Porque como eu nunca fiz esse tipo de atendimento, isso foi a primeira aula que a gente teve no semestre em agosto. Então faz muito tempo. Aí eu quero ver uma aula dessa depois de eu almoçar pra poder ficar fresquinho na memória. A marmita atrasou pra caramba. Eu acabei de comer. E aqui em casa mora minha mãe e meu irmão, né? Porque meu pai agora tá ficando na fazenda. E aí quando a gente pede marmita, que é raro, mas quando tem muita coisa acontecendo no dia e não dá tempo de fazer almoço. A gente geralmente pede duas marmitas e dá pra dividir pras três comer. Só que dessa vez a gente pediu num lugar diferente. E veio muito pouco comida. Ou seja, estou com fome ainda. Mas a marmita estava uma delícia. Mas eu estou com fome. Mas eu estou atrasada. Eu consegui carona com uma das pessoas do grupo. Não vou precisar gastar 12 reais de Uber. E aí eu estou indo. Não é pro mesmo prédio. O ambulatório de psiquiatria é na policlínica, que é em outro lugar. Então eu estou indo pra lá agora. Já estou aqui na policlínica, que é o prédio que tem os ambulatórios de psiquiatria. Nossa professora já está aqui. A sala aqui, né? O consultório é bem maior. É bem mais espaçoso. Tem a pia. A Anitta tem a maca. Bem maior mesmo. E aí a gente vai atender. Depois vai pra sala onde está a médica. A gente apresenta o caso pra ela. Sem o paciente primeiro. A gente discute, tira as dúvidas. Se a gente não conseguiu entender alguma coisa. A gente sugere qual é a nossa hipótese diagnóstica. O que a gente faria. Ela discute, né? Tira as dúvidas. Depois a gente chama o paciente. E ela consulta o paciente como se a gente não tivesse atendido, né? Pra ver se realmente a gente perguntou tudo o que a gente ia perguntar. Se não analisou nada errado. E faz a conduta dela, né? Então é a primeira vez. Aí ela explicou pra gente como é que vai ser. E eu estou ansiosa. Cheguei do ambulatório de psiquiatria. Só troquei de roupa e comi porque eu estava morrendo de fome. Agora são quase 5 horas da tarde. Cada um atendeu um paciente só. Mas a gente meio que discutiu todos os casos. Então por isso que demorou um pouco mais. Gente, eu achei que eu não ia gostar de psiquiatria. Mas a verdade é que eu estou me apaixonando. Eu não... Na verdade eu não sabia. Na verdade eu não sabia se eu ia conseguir lidar com tudo isso, sabe? Porque eu já passei pela depressão. Então eu fiquei com medo de não conseguir ficar distante da situação o suficiente. Para poder ajudar o paciente a não me afogar junto com ele, sabe? Não sei se dá para entender o que eu quis dizer. Mas basicamente foi isso que eu pensava, né? Era isso que eu pensava. Mas eu gostei muito, gente. A minha paciente que eu atendi era uma paciente jovem de 17 anos. E ela passou exatamente, mais ou menos, pelas mesmas coisas que eu. Então eu me identifiquei muito com o caso dela. E isso foi muito legal. E os outros pacientes também, sabe? Foi muito interessante de ver os casos. Achei muito legal a maneira como é o atendimento. E senti que você realmente está ajudando alguém que precisa. Que está passando por um momento super difícil. Foi muito especial para mim. É óbvio que é uma coisa ainda muito pesada, né? Tipo, paciente que se machuca. Paciente que sofreu abuso sexual. Então são assuntos pesados a maioria deles, né? Não são só transtornos em si. Tipo, não é só esquizofrenia, bipolaridade. Mas tem também os pacientes que passaram por esse tipo de trauma. E que por isso passaram. Estão passando por algum momento. Que precisam de uma ajuda psiquiátrica. Mas em geral eu gostei bastante. Essa mocinha não quer deixar a mamãe gravar, né? Não quer. Gente, eu adotei essa neném tem uma semana. Tem uma semana e um dia hoje. Eu achei ela no condomínio. Que eu estava sozinha, suja, cheia de terra. E aí a mamãe pegou. A mamãe levou na veterinária pra ver se estava bem. Tomou banho. Tá cheirosa. Bem que agora ela já tá encardida, né? Porque ela fica andando ali no jardim. Já tá encordida. Mas aí ela fica assim, gente. O dia inteiro no meu pé. Né? Só dorme quando ela não tá dormindo. Aí ela não tá no colo da mamãe. Mas ela fica assim o dia todo. Sexta-feira, então, é o dia que eu tiro pra descansar. Pra, tipo, realmente relaxar. Porque os outros dias na semana são muito estressantes. Então, agora eu vou realmente descansar. Vou aproveitar que saiu a segunda temporada de Virgin River pra assistir agora à noite. E curtir essa mocinha. Que quer muita atenção, como vocês podem perceber, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Deem o like de vocês aqui nesse vídeo. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E me seguem lá no Instagram, né? Pra ver as fotos da TT. Tchau, gente. Beijo.